Se liga na tela da RFTV, nesta segunda-feira, 4 horas da tarde. Vamos vir com os principais fatos que aconteceram no final de semana. E são muitas notícias pra variar. Então eu aguardo a sua companhia, nesta segunda, 4 da tarde. Se liga na tela da RFTV. Tá no ar, Campinas. Oferecimento, Vila Real. Veículos de todas as marcas. Zero quilômetro, a pronta entrega.